Continuando, o celular trava e desliga, florzinha do sul, olha a Erika, acho que é roxinha, né? Tem uma branquinha, branquinha pra não ter agora, menina chuva de prata, acho que é chuva de prata. Não acredito, não acredito, não acredito. Que velho florinha, não acredito, que linda, será que eu vou estar aqui? Que linda, mil flores, mil cores, amarelinha, que linda. Olha o hibiscão, o hibiscão são pedaços, muita força, olha que linda. Cheio de borboleta, borboleta amarelinha fica doido, olha que linda. A florzinha roxinha, olha que linda, florzinha. Graçinha. Deus abençoe a todos. Deus assim permite que eu faça mais videozinho, pra mostrar como que tá as plantinhas. Não tem mais.